E tamo de volta com mais Pathfinder, Kingmaker, galera, eu acho que eu não vou embora, eu não vou subir agora, eu vou fazer essa dungeon aqui, antes de ir embora, vamos pegar uma proteção aqui boa, vamos pegar resistência a gelo, porque esse lugar é, tá cheio de água né, eletricidade, sônico, vamos lá, pronto, pego uma resistência a gelo aqui, porque eu não sei, pode ser que tenha inimigo de gelo aqui, e eu não vou tá voltando lá pra cima agora não, vamos vir pra cá, eita, ferrou, vamos atirar aqui, nossa, a gente é mais forte que as aranhas, cara, ah, eu fiquei um dia sem postar dois vídeos, galera, mas foi só porque eu tava vendo umas paradas aí, olha isso, eu não consigo sair daqui com o cachorro, não, cachorro, não vai pra trás não, meu Deus do céu, vamos lá, Miri, vai ter um Goblin aqui? Tem um Goblin aqui, cara, vamos lá, Miri, nossa Barbarian, morre, esse lugar é um santuário aquático, é diferente esse lugar aqui, então vamos dar Blazing todo mundo, tomara que essa aranha não, não tenha veneno igual as outras, provavelmente tem, vou atacar ela, não vou ficar usando magia aqui, perda de tempo, Ahn, cadê o Goblin? Tinha um Goblin aqui bufando os outros? O Eku é muito forte, acho que esse Goblin tá ficando invisível, daí ele, olha esse cachorro, cara, o cachorro não consegue entrar aqui, cadê o Goblin? Nossa, filho da mãe, olha ali, vai tomar, Goblin, alquimista, tomou porrada, trouxa, alguém aqui? Não dá pra bater nele não, safado Tem mais um! Vamos vir aqui Ah, tem outro aqui, ó Goblin alchemist master, vamos vir aqui Se ele atirar em alguém, ele vai morrer Não tem mais um lugar, não tem mais um lugar Ahn, deixa eu ver Vamos parar aqui do lado dele pra bater nele, né? Vai tomar porrada, Goblin Morreu Caramba, deu miss os dois Vamos lá, cachorro Derruba o Goblin no chão, cachorro Boa Boa, caiu Caramba, matamos o Goblin Rapaz Ahn, só item ruim Ahn, olha aqui Caiu um machadinho aqui Vamos jogar fora esse machado de gigante aqui Vai embora É só aqui pra cima que vem? Parece que é só pra cima que vem aqui Desarma Aê Falhou Falhou de novo Cara, só tô falhando na hora de desarmar a armadilha Vamos vir aqui Poção, proteção Diamond Dust Caça uma coisa boa Ahn, pra onde é que eu vou, hein? Vamos pra cá Acho que é pra cá que vem Cadê o desgraçado cachorro? Cachorro agarra na parede Ó o Goblin Caramba, já começa atirando Tem outro Ahn, vamos ver aqui Droga, hein? Ah, tem fear no inimigo, ó A Boogeyman Robe Que é a roupa do bicho papão Dá fear nos bichos Muito útil Caralho, tem uma Doom Spider aqui Vamos matar ela Ah, mano, deu com si Acertei um tiro Acertei um tiro Nossa, outra aranha, cara Quase matou o Ragungar, aranha Ai, não Vamos curar aqui Pronto, dá uma cura em área Ahn, vamos vir aqui Ahn, deixa eu ver Aura do Arconte Vamos buffar a aura do Arconte, né? Cachorro, fica pra atacar depois da Amiri Vamos lá, Amiri Bate Nossa Senhora, toma Ahn, vamos vir aqui Derruba Doom Spider Droga, deu miss Ahn, cara Vamos vir aqui Eu quero muito dar dano nesses bichos aqui Sem matar meus amiguinhos Será que eu consigo? Ah, droga Deu dano, não foi ruim não Eu vou dar delay Vamos lá, Ekum Mata uma aranha Pronto, consegui O Ekum da E.O. é forte pra cacete, né? Beleza, não tomei veneno Ahn Buffei a arma aqui Eu vou dar Vampiric Toach nela Que merda, hein, cara? Derrubou no chão de novo E o Ragongar errou a porrada aqui Ahn, vamos chargear esse Goblin Toma Ahn, vamos lá Nossa, não chega Vamos vir aqui A Amiri vai ter que matar essa aranha aqui Ou não Erra tudo Boa, matamos o Goblin ali Ahn Vamos tacar Telekinetic Fist Pronto, matei Cara Dizer um negócio A Octavia não tá fraca Dá pra desarmar aqui? Desarmou aqui Ótimo Vamos curar o maluco aqui Que tomou um dano ferrado Deixa eu ver Não, isso aqui é ruim Eu preciso de uma skill boa Essa daqui Pronto, já cura o Ragongar aqui Não precisa gastar Eu não vou usar o PIR pra nada Então já cura aqui Nossa, tem uma falsa parede aqui, galera Eu não gosto de surpresa Ahn Lembrando A gente tem que ir até a missão De Varn's Hold Vanish, né Descobri o que aconteceu com Varn's Hold Depois que a gente fez a DLC Nossa senhora, cara Olha a quantidade de elemental Ah, eles são fracos Cara Olha isso Do nada Ufa Ahn Eu acho que minha espada tá bufada, não tá? Ahn Meu amigo Deixa eu dar um debuff aqui Pra acertar o elemental aqui Vamos vir aqui Ahn Reduce Person Vou reduzir o Eku Pra ele ganhar mais precisão, né Ganhar mais bônus A Miri vem aqui na frente Ativa o Rage Mode Vamos bater aqui Vamos lá com o cachorro Nossa, o cachorro derrubou o elemental no chão Ahn Vamos lá Herring Herring Potter Ativa Divine Power Vem pra cá Herring Potter Vamos tentar usar um Vampiric Toach aqui Pra encher a vida do Ragongar Não deu Caralho, não deu Ahn Mata aqui Caramba A gente tomou porrada Matamos o bicho Mas tomamos um tapa do outro aqui Vamos vir aqui Bater no que tá no chão aqui Você deveria correr Eu vim aqui Será que raio dá mais dano na água aqui? Do bicho de água? Será? Vamos ver Ahn 16 só Beleza Parece que a gente derrubou no chão Os dois elementais aqui Caramba O bicho perde vida batendo Cachorro Ainda bem que eu bufei A resistência à água, né? Pra não morrer Pra não morrer batendo No elemental Eles estão tudo morrendo Pros debuffs Que a gente tá dando neles aqui Ahn Eletricidade Vamos dar um Shocking Grasp Não vai chegar lá Mas a gente consegue Matar ele depois Caramba Empurrou o Harry Pra longe Doido Esse bicho é forte Ah Esse é um Elder Esse não é um Huge Esse é um Elder Vamos vir aqui Vamos tacar fogo nele 23 de dano Não é tão ruim assim, não Vamos lá, cachorro Todos os debuffs Que ele tá dando na gente Não tá Não tá fazendo nada Porque A gente é muito mais forte Do que Do que ele com a barreira Vamos lá, Ragungar Deu um chocão Nossa, cara Que bicho ignorante, cara Olha o dano Que ele deu na gente Ainda bem que eu tô com defesa Caramba Que bicho forte Ele deu um mega porradão em área ali Um cleave Um flail Não vou usar não Mas parece ser bom É um flail Mais dois, né Talvez eu use É pra cá que vem, né Vamos vir aqui Goblin Falcon 9 Eu vou matar aquele Goblin ali Vamos lá, Goblin Você vai morrer pra mim Mais duas flechadas Porra Não matou o Goblin Ele matou o Goblin Caramba Ele matou o Goblin Agora que eu vi Matou o Goblin mesmo Vamos ir direto Lá naquele Goblin Lá com a Miri A Miri tá gigante Até agora, doido Deixa eu ver Ah, deu Miss Concealment Droga Quick Spider Quick Spider Vamos ir por baixo Vamos acabar com essas Quick Spider Esplendor da Águia Vamos buffar, vai Ah, o cara me derrubou no chão É um desgraçado Vamos vir aqui Depois do Melaco Eu ataco Vai lá, cachorro Boa Matou o Spider Ah, sério? Tá falando sério? Porra? Vamos vir aqui bater no Goblin Ah, vamos lá Ah, vamos lá Octavia Ah, eu posso dar Vanish No cara aqui Mas não vale a pena Já tá no chão Ah, será que eu consigo atordoar? Olha aí Droga Colorspray não funciona na aranha não Vamos dar choque nela então Pronto, tomou Tomou choque em grasp Tá com medo Ela vai fugir de mim agora Morreu Pelo menos isso, né? Tomou um ataque de oportunidade na bunda Olha só Varinha de heroísmo Isso é bom demais Vou usar com a Octavia Varinha de Stinking Cloud Heroísmo Heroísmo é muito melhor Deixa eu ver Magic Missile Burning Hands Acid Arrow Vou usar essas varinhas aqui Tem um altar aqui Mas Nossa Ih Esse é um dos bichos da Esse é um dos bichos da Da história que a gente tem que derrotar É um dos bichos poderosos da história Amiri, bufa Raiva Você, bufa Cadê? Magic Armor falhou Ah, já tá up Ah, bufa isso aqui Beleza Já tá tudo bufado Bufa o bônus do Boy aqui Ah Mirror Image Tá bufado já Cadê o buff do Boy? Não tá com o buff do Boy não, porra Não buffou o buff do Boy não? Agora foi Ah Míssel não vale a pena Raste já acabou Ah Vamos dar Bestow Grace no Melaco Cura Geral Pronto Acho que tá bom, né? Não precisa mais bufar nada Bufa isso aqui Bufa Burst of Glory E acho que já estamos prontos pra Meter uma bola de fogo ali no cara Vamos lá Caramba, esse é um dos chefões Movanic Deva The Wicked Traveller Ah The Wicked Traveller É o inimigo que a gente tem que derrotar De verdade Vamos vir aqui Ele tem uma aura Que aura é essa? Ah Protective Aura Nossa Tem inimigo pra cá É um Satir Vamos lá Pronto Derrubei no chão Seja lá o que for Que esse cara vai fazer Ele caiu no chão É Eu tô com poucos Eu tenho que chegar rápido No inimigo Senão Senão não vai dar Não vai dar pra matar Vamos bater no The Wicked Traveller The Wicked Traveller Holy Aura Que isso? Filho da mãe, cara Esse aqui tem que morrer primeiro Então Eu poderia buffar minha espada Vamos buffar ela com fogo Divine Weapon Flaming Pronto Senão a gente talvez não dê dano Nesse bicho aí Vai lá Satir 4 Miss Nossa Filho da mãe Vamos chegar mais perto aqui Vamos dar O debuff neles aqui Pronto Toma Bane São todos imunes a Bane Nossa, olha o crítico O crítico do Wicked Traveller É forte pra cacete Vamos vir aqui Vamos vir aqui Bater nele Dá uns tiros Matei Caramba Matamos o Wicked Traveller Tem um outro bicho Bufadaço ali Tá todo mundo meio que Ultra buffado Aqui nessa parte Aqui O end of acid arrow Toma Zero Ele é imune Nossa senhora Nossa senhora Fogo Deixa eu ver Vamos bater aqui nesse cara Toma Crítico Caraca O maluco Deu fogo No grupo Inteiro Vai lá Cachorro Tá quase matando ele Eu tenho que acertar esse cara Vamos pegar isso aqui Vamos pegar a garra Caramba Deu pouco dano Olha isso Alá Matou Boa O cara errando Todas as flechadas Varinha de heroísmo No Ah Cegou Ele cegou Meu personagem Vamos dar heroísmo Na Amiri Pronto Amiri agora É a heroína Da história Você deveria ter fugido Caramba O cara me empurrou Olha isso O cara me empurrando Com as flechadas Boa Matamos aqui o Saty Ah Hold Person Funciona? Não Não é uma pessoa Uma criatura Vamos lá Amiri Só porradão Porradão Da Barbarian Eu posso Ativar agora Fogo na arma E Vamos tacar Corrosiva imune Acho que só Gelo também deve ser Shocking grass Caramba Caraca Caraca Misconsillment Uma flechada Dois de dano Meus bonecos Estão tudo fracos Por causa Das paradas Que eu tomei Aqui Deixa eu ver Magic Mensile Nossa Dois Parabéns Aí o octavo Caralho Empurrou Velho Empurrou O Harry Potter Vamos curar Todo mundo Aqui Deixa eu ver Aqui Searing Light Nossa Ele é imune Ele é imune A Searing Light Que é a Queimadura Ae morreu Caramba Cara O Ragongar É insano Se não fosse Esse Esse bônus Aqui Seria difícil Matar esse inimigo Vamos lá Ah Miss Vamos vir direto Pra cá Então Corre Ah Só dá Miss Vamos vir direto Pra cá Repent Bring it Fear me Cannot hide From me Ae pronto Explodiu Ok O Harry Traveler Tá bom Não tem mais Esse inimigo Aqui Esse era um Dos inimigos Que tinham que Ir de arrasta Pra cima Né Ganhamos um cinto De incrível Destreza Mais quatro Né Deixa eu ver Aqui Uma rapieira Muito boa Será que é melhor Do que Não é melhor Do que A arma Que eu tô Nem ferrando O Flaming Flare Também não é ruim Não Caramba Cara Não é ruim Cara Mas eu não vou Usar Agora Só não Vale a pena O Belt Of Giant Strength É muito Importante Não vou Tirar Vou pegar Esse aqui De destreza Pra Octavia Pronto Aqui Aqui já é o final Dessa parte Aqui né Pega tudo Isso aqui Depois dá pra Ganhar um bônus De lore Da natureza Aqui Acho que não ganha Nada Aqui Já falhou A gente só falha Cara Toda vez que a gente Vai ganhar um bônus Aqui a gente falha Vamos ver Checar Se tem coisas Pra olhar Aqui Antes de ir Embora Porque tem Portas Que eu não Olhei Tem portas De locais Que eu Aparentemente Não visitei Aqui Aqui Esse é um lugar Que eu não Entrei Vamos lá Olha só Vamos dar tiro No Goblin Flechada Ah lá Sneak Ataque Caraca Cachorro Mesmo Problema Vou dar Delete Porque o cachorro Não vai chegar Lá Lecachorrito Não vai chegar Pra cá Não vai chegar Toma Toma Vamos lá Goblinzitos Mais um Vamos lá Cachorro Agora o cachorro Anda né Vem pra cá Pro meio Cachorro Vai tomar Mordida Scorching rain Boa Caramba Ele tacou Coisa na Mulher ainda Caramba 16 de dano Morreu Vamos tentar Desarmar aqui Ganhar um XP Aí Desarmamos Opa Tinha uma armadilha Sério que eu não vou conseguir abrir Ae Consegui Maluco Olha isso Um chapéu E uma escrita Vamos ver isso aqui O que esse chapéu dá Caramba Isso aqui é pra um bardo Isso aqui é chapéu pra bardo Vou usar na Lindsay Isso aqui parece ser muito bom Isso aqui Bufa a constituição e destreza Vamos botar no anão aqui Esse chapéu é pra Lindsay né Vamos ver o item que caiu aqui Vamos ler Vamos ver Parece que tem alguma coisa importante aqui As palavras são muito mal legíveis Escritas como se tivessem Feitas com uma tinta grudenta E um trapo velho Decreto Eu Barandabau Zé Servandi O primeiro e único governante E o Imperador mais velho do primeiro mundo Comando a organização de festas para celebrar O aniversário de mil anos Do meu trono Triades e satires Servam as provisões Cada flora e fauna Prepare Um banquete celebratório E tenha certeza de que ninguém Coma antes da celebração Vocês não tem vergonha? Vocês não se importam nada Com nada além de comida? Redcaps e Nixis Tragam armas e instrumentos musicais Para a celebração Façam um desfile Que acabará em baile E aprendam algumas notas novas também Vocês tocam a mesma coisa sempre Leprachaus e ninfas Decorem as florestas Coloquem fitas bonitinhas Em volta dos galhos Ou alguma coisa Não sei Vocês vão descobrir Tem um jeito O Jabberwock Deve ser responsável pelos fogos Ele gosta de fogo E se ele não conseguir Façam fogos de cores diferentes Ele deve aprender a arte Assim que possível Comecem já Enquanto vocês trabalham Eu vou louvar a mim E graças ao destino Por mandar a vocês Um governante tão generoso Caramba É um convite para uma festa Eles todos Enlouqueceram A história desses Desses bichinhos aqui Que todos eles ficaram loucos O pessoal que veio Para esse lugar aqui Para Tenebrous Depth Esse daqui É o Era o O bichinho pequenininho Que a gente matou aqui O do viajante Que inclusive Ficou com aquela doença Dos gnomos Como você vai ficando velho O gnomo vai perdendo A vontade de fazer as coisas É para descer Ou para subir aqui Acho que aqui é para descer É uma descida Mas que o portal de cima Vai deixar a gente voltar Caramba Esse lugar Parece um pouco mais Estranho do que o outro Será que eu vou conseguir Passar Deixa eu ver Hum A porta abre também Mas aqui é o que? Aqui é gelo Que elemento é esse aqui? Estranho né Vamos subir Agora que eu matei Os meus O meu primeiro chefão Será que o dragão Fala alguma coisa? Vamos falar com ele aqui E aí dragão Eu matei o Wary Traveller Ele era bravo A mente dele Tão afiada e curiosa A alma nobre Que criatura patética Ele se tornou Bom Dessa vez O tempo dele De zombaria E desonra Finalmente chegou ao fim O herói cansado Recebeu o que ele merecia Uma morte em paz Uma rapidez de loucura Passou E o véu das trevas Se retraiu Eu consigo ir mais longe Dentro da dungeon Sem arriscar Me tornar uma marionete As forças do mal Retornei com itens poderosos Acho que serão do seu interesse Ok O que você tem pra mim aí dragão? Vende item Vende tudo que a gente pegou aqui Que seja útil Essa Kukiri Essa Shock Javelin Esse dardo Que não presta Esse escudo merda Isso aqui Olha Vamos vender 9 mil Caralho A gente tá rico Burning Ark Fireball Heroísmo Scotch e Ray Uma varinha boa Não é? Eu vou pegar Pra Octavia Deixa eu ver Mais dois De constituição Não é muito bom não Branded Mail Ninguém usa isso Mitral Full Plate Ninguém vai usar Estoque Uma chata de duas mãos Porrosivo Uma Kukiri É não tem coisas tão boas assim não Porra dragão Não é que tu Não é que tu não conseguiu nada bom dragão É que o que eu quero tu não tem Vamos lá Land of Scotch e Ray Stinking Cloud Um lugar de Burning Hands Perfeito Vamos ir no outro cara No vendedor aqui Antes de deitar E descansar E voltar pra dungeon E aí é doido Arco composto Espada bastarda Olha Parece não tem nada bom Tem uma armadura aqui Muito interessante Light Olha Ele tem até Varinha de Haste Vou comprar Jubiloss Dragongar Lindsay Vários personagens Podem usar essa varinha Vamos dar aquela Descansada aqui Antes de descer Mas deixa eu ver Uma parada aqui Na Octavia Ela tá com duas habilidades De botar os outros gigantes Eu acho que eu vou tirar O Color Spray Não presta pra nada Na moral O Color Spray Não tá prestando Pra nada Galera Acho que eu vou tirar A habilidade de Mage Armor Também Porque a Mage Armor Não tá também Servindo pra nada Não Aham Eu vou deixar o Cat's Grace Deixa ele buffar O Scotch e Ray Também O Sense Vitals Também Eu preciso de um feitiço De De Transmutação Pra poder Botar aqui Um que seja De nível 3 ou 4 Senão eu não vou ter Feitiço bom Vamos lá Eu tava dando uma lida Na internet Galera Esta dungeon Em específico Ela é uma dungeon E ela tem Barreira na história A história do jogo Vai criando Barreiras Eu tenho que fazer ela Ao longo da história No começo Quando eu vim aqui Eu tava tão fraco Que eu não conseguia Descer a dungeon Mas agora eu consigo Vamos lá Eu faço o que eu preciso Aqui eu não sei Qual elemento é Se é um elemento De gelo Parece gelo Não parece? Nossa senhora O que que é isso? É uma Sight Tree É uma árvore gigante Aqui parece Muito gelo Deixa eu botar Imunidade Então A gelo Essa Sight Tree Parece forte Deixa eu ver Talvez eu dê um Scorch em Rey Nela Vamos deixar A Miri gigante Bufa Bufa fogo na espada Pronto Vamos falar o seguinte Pausa aqui Atira E você Dá Scorch em Rey Na árvore Vamos lá Não Oi caralho Os dois andaram Matou a árvore Matou a árvore A árvore morreu Caramba Não precisei fazer nada A árvore caiu Caiu durinha ali A árvore caiu durinha Ah tem mais uma ali Safada Vamos ver aqui Caramba Tem outra ali Gigante Deixa eu ver Qual é o elemento dela aqui Cold Creature É uma criatura É uma criatura de fogo Beleza Toma Sneak Attack Trouxa Nojenta Vamos vir aqui Toma Regi Você vai ter que dar porrada Nessa árvore Vamos dar vampiric touch Nela Caramba Suguei Metade da vida dela Metade da vida da árvore É minha agora Boa Morreu Boa Derrotando Caramba Então aqui tem criaturas De um elemento de gelo Ok Vamos vir aqui Rápido O segredo desses lugares É abrir as portas E ir rápido Pra aproveitar os buffs Que a gente pegou Cadê Tem uma Dríade Deixa eu ver aqui Isso aqui não tá na barra não Isso aqui tinha que tá na barra Vamos lá Magic Missile Nossa Metade da vida da Dríade Perfeito Apareceu mais uma Beleza O gelo A gente é imune A gente é imune a gelo Por causa da proteção Caramba Mais um Satif Eles odeiam a Octavia Né Vamos lá Nossa tem mais um Ele vai apanhar Atira Caramba Matei mais um Banda Esse arqueiro É muito foda O E-Pum Tear 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 Bleed for me. Let's see what your entrails look like. This will hurt. Caramba, muito ouro, cara. Eu vou sair daqui rico. Eu vou sair daqui cheio de item. Será que é a minha... Lore da nature... Ah lá, funcionou. Ganhei 56 XP. Dessa vez funcionou aqui o Nature's Lore. Caiu um ou outro item aqui. Desarma. Ah, tá todo mundo com a graça do gato. Porque a gente desarmou a... A gente pegou a parada ali. O bônus. Legal, não preciso buffar. Ahn, deixa eu ver. Animate Dead. Esse scroll parece importante. Aqui tem itens bons. Quem será que a gente vai enfrentar aqui? A gente enfrentou o Airy Traveler. Abre. Caramba, olha o urso. Ahn, vamos lá. What's the holdup? Sense Vitals. Vamos lá. Caramba, olha o dano que Octavia deu. Matou o urso praticamente. O urso tá morto. Esse urso aqui não vai viver mais não. Vamos lá. Fireball. Vamos mirar com a Fireball bem ali. Ahn, T. Go. Matamos o urso. Caramba, acertamos a mulher ali. Metade da vida. Hurricane Ball. Ufa. É uma ninfa com vários... Caralho. Quick Wood. Essa árvore deve ser rápida, né? Essa árvore deve chegar rápido na gente. Indireto pra cá, pra baixo. Ei, Stunning Blow. Caraca. É muito bom que o urso não anda, né? Quando ele usa Stunning Blow. Ahn... A árvore ali morre? O urso morre. Vamos lá. Vai. Quase em ursinho. Os ursinhos carinhazinhos. Vamos lá. Tá com uma boleta de fogo aqui. Ô, porra. Aí. Pronto. 33, 33. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo aqui. Ah, eu tô morto. Eu tô morto. Morre aqui. Pronto. A Octavia tá boa, hein? No começo a Octavia era um desastre. Ela não fazia nada. Mas agora... Esses feitiços no Sneak Attack aí. A árvore tá errando. Vamos lá. Só uma tre... Nossa, pouquíssimo dano isso aqui. Mas é o melhor que a gente pode fazer, né? Vamos lá. Vou vir aqui o máximo que dá. Vamos dar uma flechada aqui. Tá morrendo. Opa, olha esse item. Caramba, pegamos um Lock Pick e uma... uma cota de malha diferente aqui. Dá resistência ácido. Deixa eu ver. Eu vou usar no... no cara aqui, no E-Cum. Legal. Eu posso usar na J-Tal depois, na nossa Morta-Viva. Resistência ácido. Aqui tem ácido? Aqui, pelo que parece, só tem... gelo. Talvez a próxima... o próximo nível tenha... Caramba! Uma Fly Trap. Vamos lá. Aspecto do Falcão. Ahá! Um teste das minhas habilidades. Eu vou ficar aqui na frente, né? Não sei se esse bicho vai vir pra cima. Ahn... Deixa eu tacar... Magic Missile nele. Fraco! Magic Missile nele. O que é isso? O que é isso? Aqui já desce pra outro nível? Caramba! Pensei que eu já fosse enfrentar mais um inimigo aqui. Ali já desce pra outro nível, então vamos explorar mais aqui. Não tem nenhum chefão aqui pra matar, não? Uai, aqui não tem nada não. Não, pera aí, pera aí, pera aí. É pra ter outro lugar pra explorar aqui, jogo? Só isso? Só de nível? Eu gastei uns feitiços aqui. Ah, opa, pra cá tem. Vamos vir aqui. Será que terá um chefão aqui? Ó, uns Red Caps. Venham, Red Caps. Você deveria ter fugido! Mais Red Caps. Vamos bater aqui com o velho. Vamos dar fira aqui. Ah, pegou em um, dois. Caraca, pegou em dois o filho. Vamos vir aqui. Eu queria... Aí é foda, não vou poder fazer o que eu quero. Deixa eu tacar... Deixa eu tacar... Magic me ensaiar lá atrás. E vou matar aquele lá com os carinhas aqui. Só atirar, vou apanhar. Ele tentou. Aquele ali perto tentou me dar ataque de oportunidade, mas não conseguiu não. Vamos vir aqui com o cachorro. Bate aqui. Fira-me! Ei! 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 Caramba! Todo mundo tentou fugir e morreu. Só ataque de oportunidade ferrado na fuça, né? Abriu aqui. Olha uma capa. O livro do mago caído. Vamos ler. Vamos ver. Uma capa coberta com tudo o que restou do livro de feitiço. Um nome... Muito difícil de ler. Escreve-se... Lia Fela de Mer. Um retrato feito com um pincel... E de cinco membros de uma festa... Está colocado atrás do livro e titulado... Uma caligrafia delicada escrito embaixo. Sand Point Scouts. Na contra... Perto do chão tem uma meia elfa com uma cimitarra e uma humana com um arco sorrindo de maneira doce. Os braços delas estão uma no ombro da outra. Do lado delas está uma mulher Halfling, identificada como Esmaragda. Fazendo um sorriso irônico. Uma linha de frascos está no cinto dela. E um laboratório portátil nas costas. Um anão... Um anão Rubigen está orgulhosamente do lado. Com um machado maior do que ele. Em cima do ombro. Por trás do resto está uma mulher vestindo uma roupa decorada com borboletas desna. Ela se escora no cajado. Como se estivesse consciente da própria presença. Como assim? O cajado estava vivo? O nome embaixo lê Sitioko. O rosto dela é marcado com uma pox. Tipo uma doença. Tipo uma pústula. O desenho foi vandalizado de uma maneira muito nervosa. Somente a meia-elfa teve os olhos arrancados no desenho. Todos menos a meia-elfa, no caso, tiveram o seu olho rasgado. Uma coisa foi escrita do lado do anão. Cale a boca sobre o seu tesouro. Você já está me irritando. Próximo do arqueiro. Mantenha sua boca fechada. Um olho preto vai ser o pior dos seus problemas. Próximo do alquimista. Coma com os outros tolos. Ninguém liga pra você o suficiente pra te envenenar. Caramba. O sacerdote recebeu o maior abuso no livro. O escritor escreve no livro com tal paixão que ele rasga o papel. Vadia. Se você conjurar outro feitiço em mim, eu quebro seus dois braços. Caramba, cara. Alguém tinha muita raiva do grupo que escreveu essas coisas. Capa de resistência. Nível 4. É melhor. É melhor do que a capa do Stag Lord. Que é a capa que eu estava usando. É a melhor. Caramba. Seja lá qual for o inimigo que vai ter nessa... Nesse lugar aqui. Ele é mais louco que os outros. Eu sou mais louco que todos vocês. Para baixo, não é? Vamos direto lá pra cima. Vamos vazar daqui. Tomara que o próximo andar não tenha inimigos tão ignorantes quanto aqui. Ah, eu ainda não sei o que eu deveria adicionar pra Octavia, sinceramente. Se eu pego mais pontos de Arcane Trickster ou mais pontos de Magos. Eu acho que eu tenho que pegar Sócera, né? Mago, no caso. Que é o que eu já estava pegando, né? Pra ela ter mais feitiços de transmutação. Vamos vazar. Não tem mais o que pegar aqui. Só desce. Caramba, fogo. Voltou a repetir, né? Os andares, eles estão repetidos aqui. Vamos bufar. Resistência a fogo de novo. Estranho, né? Será que vai ter ácido aqui? Aê! Caramba! Ó o urção de fogo. Você não pode esconder de mim. Praco. Dá pra matar. Quer dizer, é mais forte do que os outros bichos, né? Boa, dano reduzido. Ahn, deixa eu ver. Telekinesis. Morreu. Haha, toma. Sneak attack, trouxa. Derrubei no chão. Descobre como pão. Toma. Eu tenho você. Bate nele, Regongar. Pura a barriga do osso, a pança. Não se mantém. Traz. Não se mantém. Não se mantém. Não se mantém. Não se mantém. O que é que tem aqui? Ahn, um broche. Não sei o que eu vou fazer com esses broches, não. Ih, maluco. Eu fiquei com fadiga quando eu apanhei pro urso. Ih, esses bichos de fogo fazem isso, né? Eles têm esse efeito nojento de dar fadiga na gente. Ahn, o melaco não vai mais pegar fogo. Pega Disruption. Vamos lá. Disruption talvez funcione morto-vivo. Se tiver morto-vivo aqui enchendo o saco. Por que que eu peguei Disruption se eu não sei se tem morto-vivo? Eu sou muito burro, não sou? Caramba. Ferocious Duel, Murquete. Eu vou proteger. Ahn... Vamos lá. Ah, nojenta. Tu não atacou. Ahn, deixa eu ver. Eu vou bufar aqui e ver se estou gracing. Pronto. Vem cachorro... Vem gato. Bicho. Bicho nojento. Ele vai vir aqui daqui a pouco. Espudo. Não dá pra... Vamos vir aqui. Vem, bicho. Estou te esperando aqui, nojento. Vem. Vai lá, anão. Flechadinhas? Ah, errou. Por que que eu fui dar flechada com a mulher, né? Que é justamente a maga. Caramba. 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 Olha isso. Ainda bem que a gente é mais forte. Ainda bem que a gente está com resistência. Porque o bicho encheu a Miri de porrada aqui. Me dá todo o teu couro aqui, bicho. Ela está confusa, a Miri. Coitada. O foda é que com fadiga a Miri não consegue usar o... Opa. Pera aí. Com fadiga a Miri não consegue brigar, né? Vai, está tudo apagado aqui. O que que é isso? Luvas. Não consigo ativar o menu. Aí. Luva de quê? O que que isso faz? Death from a 4. Caramba, dá bônus range. Caramba. Eu vou sair daqui ultra bufado com o personagem. O personagem E-Kun vai sair daqui o assassino perfeito. Não tem nada aqui, não? Nenhum inimigo aqui, não? Estranho, né? Beleza, a percepção está pegando as coisas secretas aqui. Ali não desarmou. Seu jogo é troll. Ah, desarmou agora. Aqui não abre, não? Não, aqui não é secreto, não. Aqui tem que abrir. Ah, abre. Eu quero que tenha aí. Ah, é, abriu. Ah, era só um bracelete de armadura. Pensei que fosse um item melhor. Quem é essa? Que inimigo é esse? Wild Hunt Archer. Ah, pensei que fosse... algum inimigo mais ignorante. Beijo, amor. Pra não morrer pra se flechada. Eu acho que eu vou começar a atacar... a própria Akeira. Ela fez um barulho estranho, não fez? Ah... Esse é um lobo? Que bicho é esse? O que que a Amir e os outros bonecos não estão atacando? Paralisados? Caramba! Pera aí. Pronto, tirei paralisia dela. O que é isso, cara? Compate aqui. Como que ela tinha ficado paralisada, coitada? A outra tá paralisada também. Como que eu vou tirar isso dela? Deixa eu ver aqui. Poder divino. Não sei o que vai acontecer, então bufa. Vamos correr pra cima do bicho aqui. Derrubou no chão? Não, derrubou no chão. Caramba, ela tem Slay in Living. O quê? Ela matou o Harry. Caralho! Caralho! O que é isso, cara? Como que ela matou o Harry? Entupiu ele de flechada, como se ele não tivesse armadura. Você tá maluco, cara? O anão levou várias flechadas, como se ele não fosse... Nada. Otávia tá presa. Nossa Quase que matou o Melaco, cara Eu bati sem querer aqui Eu bati sem querer Que isso, cara Deu miss Os ataques tudo dando miss O Melaco vai morrer pra essa pantera aí Caraca, cara Tô paralisado até agora Ela vai matar o Melaco Ela matou o Melaco Olha isso, cara Não é possível Ninguém morre Boa, boa Amiri matou aqui Pelo amor de Deus, Amiri Caraca Boa, matei Octavia tá stunada Vai continuar pra sempre Cara, que merda Na moral Assim Olha o dano que a gente levou É hora de actuar O arco dela é horrível, cara Ela não dá nada de bom Ela não dá nada de bom, cara O bicho só era ignorante Ó, Octavia tá parada ali Paralisada Vamos ver aqui Law and Religion Falhou a checagem Falhou a checagem Falhou a checagem Nossa checagem só falha Vamos ver Vamos ver aqui Vamos ver aqui Deixa eu ver O que tem aqui pra enfrentar O que tem aqui pra enfrentar Não, peraí Bufa a Amiri com o gigante Me bufa com isso aqui Vamos dar a Magic Missile Pronto Vamos lá, Red Cap Caramba Esse é um Red Cap Olha a vida do cara Red Cap Savage Não morre, não? É só ele É um chefão É um boss Ele não morre Vamos tacar a teia aqui Prender ele Talvez dê pra prender ele no chão Não sei Vamos vir direto pra cá Eu acho que dá pra prender Esse maluco aqui Aura do Arconte Tá um debuff ali no cara Eu acho que eu vou buffar Os buffs do Eku aqui Falcão Depois eu vou buffar Sense Vitals É a única maneira de bater aqui Beleza, agora Ah lá, derrubamos no chão Ele caiu e levantou Na mesma hora que ele caiu Que debuff foi esse que ele deu nela aqui? Ah, foi É o debuff de teia Que ela pegou aqui por andar Caramba, matamos ele Maluco Eu sinto Ah, olha isso aqui Quase que a gente pisa na trap Pronto Ah, olha isso Ah Isso aqui é do alquimista Que morreu isso aqui Vamos ler Um laboratório portátil de alquimista O nome do dono ainda tá Na placa de cobre Esmaragdaferdu O conteúdo dos frascos já evaporou Mas Alguns são legíveis E bem grandes Antídoto para Raiz aconita Aparece que ele já acabou Antídoto para Lótus negra Estrata de lótus negra Ontem eles tentaram colocar um pouco na minha tigela De onde eles tiraram isso? Antídoto De muco Barbadzu Concentrado Graças a Desna Barbadzu Não vive aqui Tá Isso aqui é Coisas das poções Né Arsênico Eu vou beber Quando eu finalmente Ficar cansada desse estudo Caramba Ela Aparentemente bebeu o arsênico E morreu Pra Pra tá na mão De um bicho desse É porque Bebeu o arsênico E se foi Provavelmente Deixa eu ver se dá pra abrir aqui Ou vai ter bicho Logo na porta A teia meio que ficou ali Né Agora a minha passagem Tá prejudicada Vamos lá É o Ragongar Tem que sair daqui Vamos lá Pronto Saiu Tem mais um Redcap Aqui 100 vitals Caralho Eu apanhei Eu apanhei Cara O cara me bateu Cancelou meu feitiço Que babaca Cara Eu não acredito Nisso Tabaquice Cara Aquele de uma égua Cara Alguém aqui Desgraça O cara me bateu Cancelou meu feitiço Bate aqui no meio Toma 5, 5, 5, 5 5, 5, 5 Tomou um dano Ferrado Esse maluco Vamos lá Vamos lá Cachoro Derruba no chão Amiri Não vai poder usar Raiva aqui Rage Né Certo Errou os dois Amiri Tá de palhaçada Tudo que não precisava Ele não podia Ele errar Ela errou Vamos lá Da Bane Vamos dar Burst of Glory Em geral Pronto Burst of Glory Nos amiguinhos Aqui Deixa eu ver Esse cara aqui Tem que morrer Gelo nele Vamos lá Burr Faz porrada aqui Frigid touch Aqui Pronto Paralisei Dei fear ainda Vai todo mundo Clivar agora Né É sempre assim Morreu Pronto Tomou Cliv Caramba O bom do Cliv É que a chance De acertar É quase zero Né E eles sempre Erram Cliv Eu não quero acertar O Melaco Será que consigo Vim pra cá E acertar Os outros Aqui Acabei acertando O Melaco Tá tudo bem Vamos lá Cachorro Ah Esse era um Red Cap Trickster Aparentemente Ele não quer Apanhar Vamos dar Bane Em todo mundo Pronto Esse aqui Será que morre Morreu Curei a cabeça Dele Não cara Não pega Lute não Ae Ah agora já era Vou bater Ah cara Fui bater Peguei Lute Bate Bate Maluco O rei do Cliv Vem pra cá Ah T T Go Ah! 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 Aqui é o final! Aqui tecnicamente é o final da dungeon. Ah! Olha isso aqui. One handed. Machadão de anão. Mais um baú aqui. Ahn. Uma rapineira nova. Uma ferradura. Vamos vir direto aqui onde a gente não tinha ido antes. Antes de ir embora por esse caminho aqui. Eu esqueci da teia. Puta merda. Beleza. Vamos sair daqui. Sai da teia todo mundo. Ah! Miri tá presa. Maldita. Vai ficar presa aí pra sempre. Aí saiu. Pronto. Sai logo. Lá tem que ter inimigo pra gente enfrentar de fogo pra gente ver, né? Ah, não. Já estive aqui. Já estive aqui, já estive aqui, já estive aqui. Vamos descer. Já estive aqui. Já tinha um baú secreto ali, né? Way up, way down. Vamos vir aqui. Meu, ficou geral preso aqui. Ou sempre ficou geral preso. Ficou o Melaco preso. Ficou a Miri presa. Vambora. Let's go. Reflexos. Salvaram eles. Olha, ficou um pouco mais difícil com aquela criatura lá, né? Ahn. Vamos sair. Água de novo, cara. O mesmo elemento de antes? Ahn. Será que vai tá trancado? Deixa eu ver aqui. A gente pode abrir. Cara, mas eu não vou continuar, galera. Porque meus personagens morreram aqui. Tanto o Melaco quanto o Harry. Vamos voltar. Ok. Vamos vender umas coisas pro dragão aqui. Eu acho que... Todo esse negócio de descer e explorar ali... É... É legal, mas... Você tem que fazer... Você tem que fazer... Você tem que fazer junto com a história, né? Deixa eu ver. Não tem nada útil pra comprar aqui no dragão, não. Bom... Eu não vou tá dormindo com esses bonecos aqui. Não precisa. Ué, peraí. Ah, tá. Ar com aura. A gente... Caraca, a aura quase pegou no dragão. Bom, vamos tá voltando lá pra cidade. Pra resolver umas paradas, né? E vamos encerrar por lá. E aí eu vou tá fazendo o início da... Da DLC... DLC não. É... Ou eu vou tá voltando pra cá. Eu acho que não. Acho que eu vou tá indo direto pra Varn's Hold Vanish. Depois a gente vai tá fazendo isso aqui. Porque tem missões da... Da cidade que precisam ser feitas. Precisam ser completadas, né? Ahn... Deixa eu ver... Será que eu consigo chegar na cidade sem... Sem morrer? A jornada vai levar um dia. Vamos ver. Será que eu vou precisar descansar? Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá embaixo. Deixa eu ver aqui, pausando aqui. Ahn... Evitar... Evade... Eu vim aqui. Ahn... Kingdom. Quanto tempo eu fiquei lá, né? Acho que já terminaram algumas missões. Deixa eu ver se terminou alguma missão. Testemunho de lealdade. Alguém tem que organizar um negócio de lealdade aqui. Ahn... Ahn... Vai você. Vai lá o Castem. Vai levar 10 dias. Ahn... Eu tenho que falar com um grande diplomata dentro da cidade. Tem uma oportunidade aqui. Será que eu deveria evoluir minhas cidadezinhas? Deixa eu ver aqui. vilarejo. Narkip é vilarejo. Vamos entrar aqui em Narkip. Talvez eu possa evoluir Narkip se eu tiver dinheiro. Eu não tenho dinheiro, cara. É impossível conseguir dinheiro. Ahn... Infelizmente, não tem como conseguir grana aqui. Eu posso comprar BP? Deixa eu ver. Comprar uns 20 de BP. Eu consegui mais 20. Mas eu ainda tô negativo, né? Não tem como, cara. Não tem como... Não tem como comprar nada, não. Não vale a pena, não. Vou ficar gastando, não. Vamos lá. Vamos entrar. Vamos ir direto pra sala do trono falar com esse tal mensageiro. Ahn... A Linz é a nossa embaixadora, né? Isso só vai levar no momento. Sério. Não é nada. Mas eu preciso do seu conselho. Alguns caçadores de pitaques estão vagando pelo seu baronato. Se me perguntarem, eu não ligo. Tem jogos pra todo mundo aqui. Mas o povo local tá com raiva. Que tipo de baronato é esse que qualquer um cruza as fronteiras? Ahn... Nós não vamos... Ahn... Introduzir a... A patrulha da fronteira porque... Porque... Nós não vamos... Porque alguém levou um tiro, não é? Olha... Ahn... Vamos melhorar o controle de fronteiras, né? Vai ter menos relations, mas o pessoal vai ficar feliz. Ahn... Sério? Só porque alguém se perdeu enquanto caçava? Ahn... A gente só... A gente podia pretender que... Não viu. Não. Tem que melhorar o controle de fronteira, Linzy. Porra, Linzy. A Linzy é meio boba, né? Ela não tá errada em... É... Ela não tá errada em tentar fazer vista grossa pros nossos vizinhos de pitaques. Mas, tecnicamente, melhorar a questão de fronteira é importante. Ahn... Support the diplomat's endeavor. Isso aqui é importante. Vamos ver. Rank up. Ahn... Support the regent. Ahn... General endeavor. Vamos melhorar esse negócio aqui de general? Vamos começar? Essas... Quests têm que ser feitas, senão... A gente se ferra. Pronto. Sucesso. Agora militarismo tá nível alto. Sucesso também no Poltergeist no templo. Ahn... Triunfo também. Sucesso também. Beleza. Perfeito. Ahn... Deixa eu ver aqui as missões. Ahn... A visita de uma celebridade. O que que isso aqui dá? Estabilidade. Não, o que que eu preciso aqui? Eu tenho 71 de Blueprint aqui. Comunidade. Eu tô ganhando bastante ponto. Relations. Eu queria fazer acordos, mas eu não tenho dinheiro. Ahn... Dead Man's Chest. Um pirata fez um... Um discurso antes de ser morto. E falou sobre... Nossa, One Piece. Haha. E falou sobre um tesouro. Vamos mandar o cara da cultura aqui, o Storyteller, pra lá. Ahn... Deixa eu ver... Tem umas paradas aqui que tem que ser feitas. Vai o Trisha. Lealdade. Lealdade tá boa. A lealdade tá alta. Eu vou ignorar. Eu vou ignorar. Vamos mandar a Valerie. Comunidade. Vai lá, Valerie. Pega bônus de comunidade. Projetos. Ahn... Trade. Eu tô sem dinheiro. Ahn... Pesquisar a natureza de Balde Hilltop. Eu preciso fazer isso. Ahn... Deixa eu ver... Quinhentos. A natureza do Tartuc. Ahn... Deixa eu ver... Candlemare. Border Training. Lying the Foundation. Caramba. Recuperando da Pestilência. Ajudar o Regente. Ela tá em missão. Droga. Relations. Tem que fazer essa daqui da Lindsay. Deixa eu ver... Economy. Eu podia fazer trade com alguém. Quinhentos. Um Pitax. Ahn... Não. Cara, isso aqui é muito bom, cara. 125. Vamos comprar até ficar com 125. Caramba, não tem... Vamos ver aqui. Foi ou não foi? Eu sempre... Eu sempre fico na dúvida se esse negócio vai ou não vai, cara. Ah... 111. Fica bugado, ó. Vamos lá. Pera aí, doido. Pera aí, jogo. Ah lá. 41. Vamos lá. 152. Vamos ver aqui. Eu preciso de acordos econômicos para poder ter um dinheiro bom. Tudo isso aqui reduz o custo, né? Talvez não seja bom. Trade agora. Caraca, cara. Eu não tenho como fazer trade com ninguém. Deixa eu ver outros aqui. Region. Custa 200. Custa 200... Será que eu consigo pegar a Norte e Now Marches para mim? Será que vale a pena conseguir um dinheiro para pegar a região? Que aí eu vou ter mais grana, não vou? Ou não vale a pena? Eu acho que não vale a pena. Now Marches vai virar parte do meu reino, mas eu não vou ter dinheiro, né? Tem essa parada, eu não vou ter grana. Trade Agreement. Não, tem que ser coisa... Ah, Natureza da Maldição de Balde Hilltop. Tem que botar para fazer isso aqui. 60 dias. Vai lá. Faz lá, O'Haring. Vamos vir aqui. É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Candlemare depois. Training Camps. Line the Foundation. Vamos fazer coisas da... de upgrade aqui. Vamos fazer com ela aqui os upgrades? Ou tem outra coisa para fazer com os outros personagens? Treinamento. Rank Up. É, não dá. Tem que ser o dela. Vamos lá. Parece que apareceram missões enquanto a gente estava fazendo. Esse negócio de esperar sete dias é uma chatura, cara. É muito ruim. Sucesso. Sucesso também aqui. Sucesso também. Ganhei 20 de BP. Por causa do negócio do... Ah lá, 152. Ganhamos dinheiro da porra. Devastação. As pessoas estão começando a sumir. Tem uma gangue de meio orcs. Vou mandar o Ragongar. Ir atrás desses caras aqui. Ahn. Tem um conselheiro me esperando na sala do trono. Ahn. Coisas da comunidade. Olha. Recovery from the Pestilence. Vamos botar isso aqui, pronto. Começa esse projeto aqui de recuperação da pestilência. Olha. Melhorar as skills do Bartolomeu como tesoureiro? Será que seria bom? Precisa de 100 de BP. Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. 100 de BP para fazer isso aqui. Espera, Bartolomeu não é o Jubiloste. Não vale a pena. Essa missão é inútil. Eu queria do Jubiloste, né? Não vale a pena fazer essa missão não. Isso aqui é bom para... Vamos fazer isso aqui. Vamos pegar mais BP aqui. Vamos lá. Sai daqui. Volta. Pronto. Começa o projeto aqui. Vamos falar com quem quer que seja na corte aqui. Vamos lá. Sai daqui. Volta. Pronto. É o Tristian. Melaco. O mercador local deseja ser aliviado das taxas, que naturalmente está contra as leis do baronato. Em retorno pelos serviços, ele promete falar bem de você para todo mundo. Ô, louco. A voz de Tristian diminui. Eu percebi que tal oferta faz você ficar nervoso, mas tente entender. Calúnia pode cegar o julgamento de alguém. Riqueza, assim como a riqueza. Ganância, no caso. Ganância pode cegar alguém. Precisamos ensinar essas pessoas que os tempos mudaram. Que a lei não mais serve apenas o rico. Rejeite a oferta dele, mas não puna ele. Diga a ele que a lei nos meus domínios é igual a todo mundo. Você vai ter que recusar muitas ofertas similares, mas eventualmente o povo vai perceber que Stolen Lands mudou para sempre. Ninguém está acima da lei. Caramba. Valeu a pena. Eu podia ter ganho dinheiro, mas... Olha lá, o anão vai me dar um presente. Saudações, vossa atesa. Estou trabalhando dia e noite produzindo ordens para o seu exército. Um item particular... Para servir um simples soldado. O que seria bom para você? Caramba, não! Meu mouse fudido! Eu não sei! Eu ganhei o Preacher Hammer. Martelo do Pregador. Ok. Eu recebi o Preacher Hammer. Um martelão aqui de One-Handed. Mais um de Holy. Caramba! Ele dá um spell de Recovery para quem é Priest. Interessante. One-Handed, Heavy Mace. Warhammer. Acho que eu vou colocar no anão aqui. Pronto. Olha que legal, mano! Isso aqui é muito legal. O Herring agora é um super clérigo. Bom... Vamos dar aquela dormida com o Melaco para tirar o Debuff. A gente ficou com Debuff por causa da... Do Tenebrous Depth, aquela região lá. Olha só! Tem feitiço para memorizar aqui que eu não memorizei. Aspecto Angelical. Isso aqui é muito bom. Vamos pegar isso aqui. No próximo... Próxima dormida que a gente der, a gente vai ter um feitiço bom. Eu vim aqui. Ahn... Não tem mais o que fazer, galera, nesse episódio. Eu vou estar encerrando por aqui. E a gente se vê no próximo episódio, onde eu vou estar começando a nossa DLC. DLC já foi, porra. Onde eu vou estar fazendo a quest do... A quest da história que não trigou, by the way, né? Quer dizer, eu sei que eu tenho que ir para Varnholds Vanish. Eu sei que eu tenho que ir para lá. Ahn... E eu sei que quando eu chegar lá vai acontecer alguma coisa, né? Mas eu tenho que fazer o Baronato ficar prosperando. E tenho também que fazer a quest Benito de Stolen Lands. Fui!